Num dia extenso com 24 horas, reserva alguns momentos à reflexão. Quem caminha sem meditar, perde o contato consigo mesmo. Encurralado nos ponteiros do relógio, ou disparado à frente deles, ou vagarosamente após eles, aturde-se, esquecendo o rumo. É indispensável ao êxito fazer periódica revisão de metas e de ações, usando a reflexão, repassarás os equívocos e terás tempo de repará-los. Reprogramarás os deveres e te renovarás com mais facilidade. Fala menos, dorme um pouco menos e medita mais. Minutos que desperdiças, se os usares para a meditação, se transformarão em pontos luminosos do teu dia. Joana de Ângeles, Psicografia de Divaldo Franco.